E pela primeira vez o russo Habib Nurmagomedov, campeão incontestável da categoria até 70kg do UFC, veio a público falar sobre Dustin Poirier, o seu virtual próximo adversário que ostenta o cinturão interino dessa mesma categoria. O daguestanês era convidado especial, esteve na primeira fileira do UFC São Petersburgo, que rolou na Rússia no último fim de semana, e disse estar muito impressionado com o diamante, abre aspas. Acho que foi uma performance muito boa do Poirier, honestamente, antes da luta, achei que o Max Holloway ia vencê-lo, né? A minha previsão, quando eu falava com fãs, mídia, com meu pai, com meu time, era de que o Holloway ia vencer. Ele me impressionou, ele tem o boxe muito bom, muito melhor do que antes, em toda luta ele fica mais forte e melhor no boxe, em pé. Eu acho que ele merece muito essa chance de disputar o cinturão. Eu sou o campeão de verdade, mas temos que lutar, e estamos trabalhando pra isso. Na sequência, o Habib, em bate-papo com a imprensa, revelou que já há sim uma conversa preliminar pra ele enfrentar o Dustin no mês de setembro em Abu Dhabi. Então, segue de pé o plano de Dana White botar o Habib pra lutar no mundo islâmico. Mas não se enganem, um homem extremamente confiante, com autoestima lá na lua, lastreado por 27 vitórias e nenhuma derrota, né? O maior cartel invicto do MMA, que a gente tem conhecimento, pelo menos nos grandes eventos, não é só elogios para os seus futuros adversários e rivais. Mas também tem aí o que o Habib realmente acha que vai acontecer quando ele e Dustin Poirier se encontrarem no mesmo octógono, abre aspas. Ele tem um bom jogo de chão, não é ruim. Ele tem boa trocação. Eu o sigo há muito tempo, mas ele contra eu, acho que tenho que amassá-lo, como faço com todo mundo. Isso é o que eu tenho que fazer. Eu respeito como lutador, como humano, mas quando entrarmos na jaula, eu tenho que amassar esse cara. Isso é o que eu quero. E agora estou focado em setembro. Faltam cinco meses, mas vai ser uma luta muito boa contra ele. Aproveitando essas palavras, então, e a oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, eu vou expandir um pouco da análise que fiz no último podcast do Sexto Round. Como é que é o encaixe, o casamento entre Habib e Dustin Poirier. Apesar da trocação ser, de fato, o carro-chefe do produto da American Top Team, ele também é um lutador bem completo, tanto que recorre ao wrestling e à luta agarrada quando a coisa fica muito equilibrada em pé. A gente viu ele entrando em queda na primeira luta com o Max Holloway, a gente viu ele fazendo isso contra o Anthony Petsch, contra o Joseph Duff, caras que também são muito bons em pé, e ele é inteligente o suficiente de escolher o caminho de menor resistência. Vale salientar também que o Dustin Poirier é faixa preta de jiu-jitsu, mas contra o Habib, que é o macho alfa da luta agarrada dessa divisão, talvez do MMA inteiro. A questão é como é que é a defesa de quedas do diamante. E a verdade nua e crua é que esse não é o ponto forte de Poirier. Seus números não são exuberantes. Ele defende cerca de apenas 69% das quedas que lhe são propostas. Olha só alguns caras que já derrubaram o Poirier. Eddie Alvarez, Anthony Petsch, Jim Miller, Diego Brandão, Cub Swanson, Zumbi Coreano, o quedou quatro vezes, Josh Grispe, Danny Castillo e por aí vai. E vocês vão concordar comigo que nenhum desses nomes citados tem um nível na luta agarrada nem perto do nível do Habib. E tem dois pontos muito interessantes para a gente tocar aqui. Na luta com o Max Holloway, o Dustin Poirier aguentou 25 minutos de combate? Aguentou. Mas a gente viu claramente uma queda de ritmo dele a partir do terceiro round. Sendo que essa foi uma luta completamente aeróbica, de trocação. Não foi uma luta agarrada. Não teve isometria, força concentrada, que é realmente o que cansa mais o lutador. E o Habib vai passar 25 minutos grudado o Dustin Poirier. Mesmo se conseguir ficar em pé, vai ter que fazer força ali contra a grade, contra o Habib, que é quase um urso nessa categoria a todo momento. Então, se ele já teve uma queda de ritmo muito clara numa luta aeróbica, quando ele tiver que fazer força concentrada, será que ele vai aguentar os 25 minutos contra um cara que comprovadamente consegue? E outra, contra o Holloway, ele teve uma postura ereta para trocar, trocou com desenvoltura, porque não tinha nenhum perigo do havaiano o botar para baixo. Contra o Habib, ele não vai poder adotar a mesma postura. Ele vai ter que estar um pouco mais curvado, com medo das quedas. A sua guarda vai estar mais baixa, a sua movimentação vai ter que ser diferente. Então, toda a dinâmica da trocação do Poirier terá que ser adaptada. E eu nem estou sugerindo que o Habib vai chegar e arremessar o Dustin Poirier de um lado para o outro. Pode ser que nem arremesse, ou pode ser que ele quede o Dustin Poirier e ele rapidamente volte de pé. Mas o Poirier também é um power puncher, né? Ele joga 100% da força em cada golpe. Por isso que ele nocauteia tanta gente. E quanto mais força ele fizer no primeiro ou no segundo round, os seus braços vão ficando mais cansados e ele perde pegada. Então, é claro que Poirier pode pegar o Russo em cheio logo do começo, anestesiar e virar o campeão unificado. Mas, logisticamente, esse encaixe de jogo não é dos melhores para ele. No chão também, Dustin não é conhecido por sua guarda, né? A maioria das suas vitórias, por finalização, vieram de cima para baixo. Ele não é como o Tony Ferguson, por exemplo, com aquela guarda de borracha famosa do Ed Bravo. E como eu disse também no podcast, se você depender de fazer guarda com o Habib, um mestre de controle, de posicionamento ali por cima, você está morto. Para fechar, acho que o Habib vai sim ter um favoritismo bem considerável, apesar de reconhecer que o Dustin tem mais do que apenas uma puncher's chance. Acho que é 60% a 40% pró-russo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. Para vocês, quem leva a melhor nesse casamento, comenta livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Essa semana tem bate-papo todo dia e live na sexta-feira. No sábado, tem o UFC Miami com o Ronaldo Jacaré também. Então, fiquem aqui no Sexto Round e acompanhem a minha jornada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.